É tão obeso quanto o ano, mas é só sair da cama Limitando as contas que se que não está sabendo E eu continuo a esperar com você, mesmo sem saber Será que eu tenho e não me enganar E se eu não mais a se tampar E quando eu desespero, eu não te esperava O tempo que parece não passar Bebo e pego a beber pra me dar e dizer Amor esperando por você 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 Eu sei bem, a gente quer que você já Tem que ficar com você de mim Pra ser feliz, a gente vai estar Pra ser feliz, seja do jeito que for Pra ser amado, se desejar Pra ser feliz, a gente vai estar Me quiser segurar, como se quer fazer amor Você me espera, eu vou no outro jeito Eu vim não soltar, eu te quero ver Se eu me soltar, como se quer fazer amor Você me espera, eu vou no outro jeito Eu nasço do meu Eu nasço do meu Do meu Do meu Do meu Do meu Eu nasço do meu 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 Do mon Do meu Eu faço doce, eu faço jubê, jubê, jubê